Antonella Patrícia deu pulos de alegria quando soube que ia ao continente. Era a primeira saída da madeira e logo de avião, longe de imaginar que seria uma viagem sem regresso ao outro lado do mundo. Antonella fazia parte de um grupo de 26 alunos da escola básica da Nogueira, na Camacha, que visitou o Seixal no intercâmbio com a escola da freguesia de Fernão Ferro. Ao fim da tarde da última terça-feira, uma ida à piscina foi fatal. Para além de não saber nadar, um alegado mal-estar, ainda por confirmar com a autópsia, foi fatal para a jovem de 11 anos. Ela almoçou era duas e meia. Isto se deu, era uma estesitela, mas antes dela ir para a água, ela tinha comido uma sandes e ela gostava a fazer a desistar. E foi isso que aconteceu, de certeza que foi uma punta de constância que lhe deu. Os pais confiam nos professores e monitores que acompanharam a Antonella, a Lisboa. Eu confio bastante, tanto nos empregados como nos professores. Eu confio bastante, bastante. Eles não têm culpa de nada. E eles fizerem tudo por tudo para salvar a Antonella. Porque quando eles trarem a Antonella da piscina, ela ainda estava com vida. Tanto que eles fizerem, ela disse, que fizerem respiração boca a boca, ela ainda deitou águas, pronto, para a rua. Pus a pulsação, parou. Ainda estava lá um enfermeiro que também ainda ajudou. Só que nisto, eles, para irem de... É à praia do Seychelles. É à piscina do Seychelles. Para irem até o hospital. Era muito longe, se for preciso, davam a volta à Ilha da Madeira para então chegarem ao hospital. E ela morreu, fui a meio caminho, na ambulância. Antonella fazia parte de uma família de 10 pessoas que vive com cerca de 80 contos do rendimento mínimo garantido. Na viagem, a Antonella foi acompanhada de sua irmã Tatiana, um ano mais nova, que recorda os momentos que antecederam a tragédia. Eu disse, Antonella não vai, e ela disse, eu vou ir, e vou com esta pequena. Foi só, e a seguir, ela começou antes, e foi para lá. Ela estava contente antes de ir? Estava. Não estava mal disposta, nem nada disso? Não, não estava. E tu brigavas muito com ela, e agora como é que é? Estás arrependida? Estou muito. E no dia antes dela morrer, como foi que ela disse, quando ela estava lá? Ela disse que já tinha saudades da mãe, do pai, da gente. A escola de Antonella está em estado de choque, ninguém quer falar do assunto. Resta para já a consolação de uma primeira viagem, que ficará gravada para sempre na memória. Como é que foi a viagem para lá? Fui boa? Fui. Gostaste de andar de avião? Gostei. A morte da Antonella Patrícia acaba por manchar negativamente uma iniciativa preparada para ficar gravada na memória destas 26 crianças que efetuaram esta viagem ao continente. Infelizmente, será da tragédia que todos se recordarão. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI no Funchal. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI no Funchal. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI no Funchal.